Nossa história de hoje começa em 13 de abril de 1894 com a inauguração do Grupo Escolar Siqueira de Moraes, o Grupo Escolar de Jundiaí. Tombado pelo Condefá em 2002, foi o primeiro prédio escolar do interior do estado de São Paulo que já abrigou a Biblioteca Municipal e hoje tem instalada a Pinacoteca Municipal de Ógenes do Arte Paz. Mais tarde, a escola foi instalada em um edifício construído pelo governo e depois de inúmeras reformas, a escola está na rua 23 de maio, 541, no bairro Vianelo, há muitos anos. 25 deles, na zeladoria, esteve o senhor Nelson. Esse prédio aqui foi construído em 69, 70, 71 e 72 foi entregue para os alunos. Ele foi construído para funcionar o centro educacional do Vianelo. Mas aí a escola Siqueira Moraes precisava passar por uma reforma e também o Conde de Parnaíba. Aí veio essas escolas aqui, eu já morava aqui dentro. O que aconteceu? Terminou a reforma, o Conde voltou e a escola colonial Siqueira Moraes continuou nesse prédio aqui. Depois veio o Feliciano, o Feliciano saiu também e continuou a escola Siqueira Moraes aqui. Na data de inauguração foram matriculados 327 alunos, sendo 173 meninos e 154 meninas em quatro séries. Atualmente são 850 alunos entre 10 e 18 anos, divididos em 22 turmas. A escola é ampla, com ambientes abertos e nomes famosos como o músico Adonirã Barbosa e o presidente Jair Bolsonaro estudaram no Siqueira de Moraes. Nelson participou de boa parte dessa história. Eu fui aluno da escola colonial Siqueira Moraes e em julho eu vim morar aqui em 72. Fiquei durante 25 anos morando aqui na escola colonial Siqueira Moraes. E eu era funcionário do José Feliciano. Como o José Feliciano mudou, aí eu passei, fiz a transferência para a escola Siqueira Moraes. Aí eu passei a ser funcionário da escola Siqueira Moraes. A minha filha se formou aqui na escola Siqueira Moraes, os meus netos também. Um deles já está com 19 anos fazendo faculdade e fez aqui na escola Siqueira Moraes. E tenho três que estudam no momento aqui na escola, três netos. Constantemente eu estou aqui e a gente gosta do prédio, gosta dos alunos e gosta também, tem uma boa relação com a diretoria. Nelson era o faz-tudo dentro da escola, o funcionário que não parava nunca. Eu quando vim morar aqui, foi entregue em todas as chaves do prédio. Eu precisei separar tudo e passando por várias reformas na escola Siqueira Moraes. Uma delas, o primário foi no Rotary, na avenida lá em Angabaú. O ginásio foi no Gandra e o colegial lá no Jeva. Quer dizer, eu trabalhava de manhã lá no Rotary, à tarde eu ficava aqui e à noite eu ia trabalhar lá no Jeva, no colegial. São histórias, assim, interessantes. Eu era 24 horas, que não tinha funcionário, a não ser eu. Uma vez um professor falou comigo assim, Ô, seu Nelson, o senhor faz de tudo aqui na escola. Então eu brinquei com ele, falei, olha, só não dou aula porque não chegou registro ainda. E fazia de tudo. Fazia o papel de servente, de zelador, de inspetor de aluno. Fazia todos esses papéis. Eu tenho alunos que já é formado, me cumprimenta na rua. Acontece o seguinte, eu no meio de 200 alunos, não conhecia eles, mas eles me conheciam. A escola hoje abriga ainda a diretoria de ensino de Jundiaí. Nelson está sempre por lá. As lembranças são boas. São muitas ao andar pelos corredores. Vim morar em 72 e fiquei até 94. Ah, é um lugar que foi especial. De uma maneira, todos os lugares, mas principalmente minha casa. Aí no momento, eu venho trazer meus netos, né? Ajudo naquilo que é necessário. Isso é o que eu posso fazer pela escola agora, né? A minha sensação é de alegria, né? Fico muito contente nisso, por ter passado 25 anos dentro da escola aqui. Mais uma das histórias da nossa Jundiaí. 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 Obrigado.